O que aconteceu com o meu irmão? O que aconteceu com ele? Eu precisava de um trabalho de conclusão, eu tinha mais conhecimento da eletrônica também. Daí a gente terminou o simulador, esse de PVC que funcionava bem e tal, só que ele não era, ele tinha vários problemas de operação, ele tinha muitos cantos vivos, ele era ruim de entrar, ruim de sair, ruim de operar, ele era pequeno. Daí a gente começou a pensar, vamos fazer um simulador que seja mais robusto, que gire 360 graus, que ele não girava, ele tinha uma limitação. E aí o Pedro, que hoje é nosso sócio, viu o nosso vídeo no YouTube e entrou em contato. E por sorte ele morava em Sapucaia, que é 30 quilômetros de Porto Alegre. A gente conversou com ele e viu que dava pra rolar uma parceria e a gente começou a desenvolver aquele simulador lá, o protótipo daquele simulador, que gira 360 graus, que ele é fácil de entrar e sair, que ele é um simulador robusto de metal, na área de PVC. Aí surgiu o simulador e a Campus entrou em contato com a gente pra gente trazer o simulador pra Campus. A gente veio no ano passado, foi a estreia do simulador. E aí meio que a nossa empresa surgiu aqui na Campus. A gente tinha outro nome na época, depois a gente abriu uma empresa, começou a comercializar o simulador, exterminou o simulador, que o protótipo virou um produto. E aí foi isso. A gente sempre tem a ideia de trazer uma coisa nova pra Campus. Quando a gente foi convidado pra participar da Campus esse ano, a gente quis trazer um simulador novo e a gente criou esse simulador aqui, esse vermelho. A gente fez ele em dois meses. A gente começou dia 29 de novembro de 2011, esse simulador. E aí foi indo. Nossa, é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, né? Acaba sendo um trabalho e um hobby também, né? A pessoa entra por aqui, tem uma escadinha, ela senta no banco, esse é um banco concha, estilo de banco de corrida. E aqui ela vai pilotar um carro. Tem o volante, tem o câmbio, tem os pedais, acelerador, freio e embreagem. Aqui é um conta giro que funciona de acordo com o carro, né? Com shift light, que é uma luz que avisa quando tem que trocar de margem. E tem as três telas que é pra cobrir o máximo do campo de visão possível, né? Então pra pessoa se sentir como se ela estivesse tendo um carro de corrida mesmo. E aí vai pilotar como se fosse um carro normal. E aí o simulador vai responder de acordo com o jogo. Se a pessoa acelera, ele inclina pra trás como se simulando uma aceleração. Se tu faz uma curva, ele inclina pro lado. Se tu pula, ele dá uma baixada, ele baixa, né? Dá aquela sensação de gravidade negativa pra simular o salto. Bom, então a gente tem um computador, né? Que tá rodando o jogo, que ele é um computador bem forte, né? Pra rodar as três telas em 3D. A gente não tá rodando em 3D, mas ele tem a capacidade de rodar as três telas em 3D. Aí ele recebe as informações do jogo, manda essas informações pra porta serial. Tem um programa que rouba essas informações e põe na porta serial do computador. E ela manda pra umas placas que a gente tem lá, que é uma caixa branca que tá lá. E essas placas, elas processam esses dados e acionam os motores. Nós temos três motores, que são os três pontos de apoio da plataforma. Então a plataforma pode fazer isso, isso ou isso. São esses três movimentos, elas tem três graus de liberdade. Então esse mecanismo é nosso, a gente que fez, baseado no mecanismo que já existe. O acionamento, tudo a gente que foi criando, inclusive usando peças daquele outro simulador. O motor, as edições, as engrenagens são as mesmas. As placas são as mesmas. E o acionamento dele é isso aí. Então a gente tem um programa que faz uns cálculos de trigonometria, de geometria, pra saber em que posição tem que estar a plataforma. E aciona os motores de acordo pra deixar ela na posição certa. A campus ano passado nos abriu muitas portas. A gente teve uma exposição grande. Assim foi até... É meio engraçado porque nos pegou meio de surpresa. Assim, a gente, né? De repente a gente viu um monte de gente filmando a gente, reportagens. E esse ano mais ainda, a gente calcula que no primeiro dia de campus, a gente tem a mesma exposição que ano passado inteiro na campus. E a visibilidade é sempre bom, né? Hoje a gente é uma empresa. A gente precisa e pretende viver disso. Nós todos trabalhamos, e isso é nosso hobby. Esse filmador foi construído em dois meses fora do horário de trabalho, fora do horário comercial, trabalhando de noite numa garagem. E a gente... Mas a gente tem uma parceria muito legal com a campus. E com certeza vão vir frutos dessa nossa exposição aqui. E aí ano que vem a gente vai estar de novo aí com alguma outra novidade, com certeza.